E olha, hoje mais uma vez manifestantes de todo o país foram para as ruas para mais um dia de greve geral. Em Rio Preto, sindicatos reuniram centenas de pessoas para protestar contra as medidas do presidente Michel Temer. Diversos sindicatos representados por mais de 500 pessoas se concentraram nesta praça em Rio Preto. Com faixas, cartazes e carros de som, eles protestaram contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Hoje eu quero que a população entenda que não é uma greve geral, que se fosse greve geral a gente estaria parando tudo. O pensamento do movimento sindical e das centrais sindicais é promover uma grande greve geral se vinha a votar a reforma da Previdência. A nossa intenção não é paralisar, criar tumulto, criar conturbação na cidade, mas sim reivindicar direitos. Uma união de forças de trabalhadores contra as principais propostas do presidente Michel Temer. As reformas trabalhistas e da Previdência que tramitam no Congresso Nacional. Para o governo, as duas propostas são fundamentais para infuncionar a retomada da economia do país. Mas os manifestantes dizem que da forma como elas foram apresentadas, só vão prejudicar os trabalhadores. Estamos aí nesta sexta-feira, dia 30, para dizer não a retirada de direitos, não a reforma trabalhista que está no Senado e não a reforma da Previdência. A greve geral em todo o país também reuniu manifestantes em abril. Aqui em Rio Preto, trabalhadores e sindicalistas chegaram a bloquear a BR-153 por cerca de uma hora. Logo depois, eles tomaram as principais ruas do centro da cidade. Nós temos ciência que nós precisamos ter uma reforma trabalhista, como nós precisamos ter reforma política, tributária, mas não nos moldes que colocaram. Não foi consultado nenhum representante trabalhador, então isso nos indigna. É, são para cumprir interesses de quem, né? Essa que é a grande pergunta. Chamada ao vivo da repórter Carla Esquizato, que agora está lá na Alberto Andaló, em frente à Prefeitura. Manifestação continua por aí, né Carla? É isso mesmo, viu, Casagrande. Os manifestantes chegaram agora há pouco aqui em frente à Prefeitura Municipal em Rio Preto. Eles se reuniram por volta das 8 horas, 8 e meia da manhã, em uma praça da cidade. Eles percorreram, todos com faixas, cartazes e carros de som, foram até o terminal rodoviário em Rio Preto, passaram pelo calçadão e vieram para a Avenida Alberto Andaló. E se concentraram bem aqui onde nós estamos. Olha só, eles estão com carros de som, com faixas, cartazes. Como vocês viram aí na reportagem, eles estão protestando contra as reformas trabalhistas e também da Previdência. O que eles querem? Chamar a atenção do governo com relação a essas propostas do Michel Temer, para que os deputados e senadores não aprovem. Eles vão continuar reunidos aqui mais um pouco, mas o ponto final dessa manifestação é aqui. São vários sindicatos, não só aqui de São José do Rio Preto, como várias outras cidades da região. Eles falaram que mais ou menos por volta de 300, 400 pessoas participaram dessa manifestação hoje aqui em São José do Rio Preto, viu, Casagrande. Olha só, então, aqui é o ponto final, o pessoal já começa a guardar as bandeiras, os cartazes, para já ir para as suas casas. Então, começou por volta das 8, 8h30 da manhã e agora, então, 11h30, meio-dia, já está se encerrando essa manifestação aqui em São José do Rio Preto, viu, Casagrande. E, Carla, não sei se você me escuta, como é que está a questão do trânsito aí na região? Alberto Andaló, interditada nas duas faixas, estão com desvios aí na região? Exatamente, Casagrande. Esse local aqui onde eles estão, uns dois, três quarteirões, estão, sim, interditados. A gente percebe a nossa guarda municipal está fazendo, dando apoio aqui para esses manifestantes. E eles, os motoristas, têm rotas alternativas, então, né? Por enquanto, essas duas vias, as duas vias da Avenida Alberto Andaló, estão interditadas por conta dessa manifestação. Mas os motoristas têm vias alternativas para poder utilizar aqui, viu, Casagrande. Tá certo, Casagrande, se quiser estar ao vivo, trazendo as informações para a gente de Rio Preto, obrigado, bom dia para você, um bom trabalho.